E baixa a música de vida pra aquela música, vamos lá! Essa é o apertar o verde que liga, me dê uma dose pra mudar minha vida, a melhor que você tem, pra ver se com respiração em hoje pra ela vem, um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra quê? Pra completar essa chamada, atende aí, você é da recaída, tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que eu vi, cês me chamam de benzinho Atende aí, você é da recaída, tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que eu vi, cês me chamam de benzinho Ao vivo, safadão! Me dê uma dose pra mudar minha vida, a melhor que você tem, pra ver se com respiração em hoje pra ela vem, um empurrãozinho que falta, ia, 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 pra completar Vamos assim, Teresina em peso, ao vivo! Atende aí, você é da recaída, tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que eu vi, cês me chamam de benzinho Atende aí, você é da recaída, tá ligando aí, eu não tô nem aí, alô geladeira, tamo junto é isso Você me chama de benzinho, atende aí É show, é!